Sejam bem-vindos em mais um Em Casa com Flaviana. Hoje nós vamos preparar um delicioso risoto. O risoto, para quem não sabe, é um prato tipicamente italiano, muito simples, mas com certo ar de sofisticação. Os ingredientes que nós vamos usar para preparar esse risoto são abobrinha italiana, queijo gorgonzola e limão siciliano. Eu tenho certeza que essa receita vai surpreender o seu paladar e agradar as pessoas que você gosta. Então, vem comigo? Uma dica que eu acho muito importante você seguir na sua casa é deixar todos os ingredientes separados na hora de preparar. Tanto um bolo, como o seu almoço, como o jantar. Então, aqui eu já deixei tudo separado e pesado. Nós vamos usar 80 gramas de arroz arbóreo. Eu vou preparar uma porção para duas pessoas. Então, 80 gramas de arroz arbóreo, meia cebola picada, um dente de alho, uma abobrinha picada e sem sementes. A gente vai usar abobrinha italiana. E aí, agora a gente já vai para a parte da finalização, que eu vou usar o queijo gorgonzola, a manteiga, salsinha e o limão. O vinho, eu vou usar ele para soltar o amido do milho, para dar a cremosidade para o nosso arroz. E para temperar, nós vamos usar sal e pimenta. Só isso. Então, agora vamos para as panelas. Eu já refoguei o alho e a cebola e agora eu vou acrescentar o arroz arbóreo. Nós vamos mexer bem para a gordura incorporar nos grãozinhos. Aqui eu tenho um caldo de legumes que eu vou usar para o cozimento desse arroz. E, simultaneamente, eu vou aqui, em outra frigideira, eu vou fazer a preparação da abobrinha, tá? Então, nós vamos colocar a cebola e o alho. E vamos deixar dourar. Depois que o nosso refogado já estiver pronto, de cebola e alho, eu vou acrescentar a abobrinha. Vou colocar um pouquinho de sal e de pimenta e vou refogar ela, tá? Eu vou refogar ela. Por quê? Porque eu vou trabalhar com os ingredientes separados. Para ficar mais saboroso e para incorporar a abobrinha e ainda ficar crocante no nosso risoto. Então, um pouquinho de sal e uma pimentinha. Como vocês podem ver, o nosso grãozinho já está bem envolto na gordura e ele já está começando a cozinhar. Então, agora eu vou colocar o vinho para soltar o amido. Agora, nós vamos deixar evaporar bem esse vinho para ele ficar cremoso. Vocês podem perceber que o amido já está soltando do nosso grão de arroz. Ó, percebam? Perceba aqui a cremosidade já. E agora, nós vamos começar a entrar com o caldo de legumes. O caldo de legumes tem que ser quente também para o nosso risoto não perder temperatura, tá? A minha dica é deixar sempre um dedinho de caldo em cima do arroz que aí ele vai cozinhando uniforme e a gente vai conseguindo apurar o ponto dele. Como a quantidade de arroz não é muito grande, ele não vai demorar muito. Não precisa mexer o tempo todo, tá? Mexer é mais quando já estiver no processo de finalização do arroz. O nosso arroz já está bem cremoso, está praticamente cozido. Agora, eu vou acrescentar a abobrinha que eu já refoguei, que está bem saborosa, porque ela foi temperada com sal e pimenta. E assim que aumentar a temperatura, nós vamos acrescentar o queijo, tá? Agora, ele vai perder um pouquinho de temperatura porque a gente acrescentou a abobrinha. Estou acrescentando o queijo gorgonzola, que o nosso prato já está finalizando. Percebam que ele já está bem cremoso. É só incorporar o queijo. Nós vamos colocar uma colherinha de manteiga para dar cremosidade no risoto. E agora o nosso limão siciliano. Mexer bem ele para incorporar todos os ingredientes e para dar cremosidade. e o nosso risoto está pronto. Olha que cor bonita que fica e olha a textura dele, bem cremoso. A minha dica para você que gosta de risoto. Risoto é um prato que você espera ele. Não é o risoto que te espera, tá? Então você tem que estar na mesa e o risoto tem que ser servido para você saborear.